Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou mostrar a cortina que eu comprei, tá? E mostrar a jantinha que eu vou fazer hoje, tá certo? Vem comigo! Bom, minha gente, primeiro eu vou mostrar a vocês o que eu comprei, tá? Comprei lá na Tropical, vem numa bolsa bem grandona, ó. Bem grandona mesmo. Ela foi R$100,00, mas teve desconto de 10% e aí saiu com R$90,00, né? Ó. Eu só tô com uma, minha gente. Aí, meu marido disse, vai lá comprar. Aí eu comprei essa. Tem uma roda, eu me arrependi porque eu não trouxe a rosinha, o nome roda, né? Como vocês sabem que eu já falei aqui, mas eu gostei dessa também. Ó, essa é a cor. Não vai ter como mostrar toda pra vocês, mas ó, essa é a cor cinza. E eu achei bem linda ela. Tem uma marrom, uma vermelha, que eu já tenho uma. Tem uma vermelha, né? E essa foi a que eu comprei. Ela vem assim, toda organizadazinha, ó. Vou desmontar aqui pra vocês. Acho que é um... É um papelão, eu acho. Pra vir bem arrumadinha, né? É um pedaço de papelão. Eu amei, minha gente. Aí, mandar ajeitar, né? Porque é muito grande. Mandar... Fazer assim, né? Um banhado. Acho que é banhado o nome, né? Deixar pelo menos assim, ó. Uns cinco dedos. Pra não ficar arrastando muito no chão. Bom, eu tava procurando umas blusinhas pra comprar aqui na loja de 13. Acho que aí na cidade de vocês também deve ter, né? Essas blusinhas de 13. Aí, comprei... Essa aqui. Eu ia comprar uma de manguinha, mas... Como tá fazendo muito calor, né? Nesses dias, assim. Chove, faz sol. Chove, faz sol, mas eu... Preferi essas assim, ó. Ela é bem... O pano é bem bonzinho. Né? Bem grossinho. Foi 13 essa. 13 reais. E essa aqui também, minha gente, ó. Bem simplesinha, né? Mas fui olhar nas outras lojas. Assim, tinha blusas mais bonitas. Mas eu quero assim, pra... Um exemplo. Saí, vale no comércio, né? Alguma coisa assim, bem... Né? É... As outras que eu fui olhar nas outras lojas, era 30, 30 e pouco. Aí eu... Queria comprar pelo menos duas. Aí comprei essa. E essa. E também... Como vocês sabem, de domingo, né? O dia dos namorados. Mas eu não comprei nada pro meu marido, né? Mas comprei uma caixa de chocolate. Tomara que ele não veja esse vídeo, né? Meu de saíli. Eu tô desempregada. Não tem como comprar presente, não. Mas, né? Pelo menos um mimozinho, né? Já que ele gosta tanto de chocolate. E comprei essas barras também, minha gente. Dava por 15 reais essas três. Nas americanas. Comprei elas. E comprei... Parece que foi oito ou foi nove. Essa caixa. Da lata. Pronto, minha gente. Essas foram minhas comprinhas, né? E vou mostrar a vocês. Vou fazer um cuscuzinho, né? Fazer um café, né? E vou mostrar a vocês, tá certo? Ó, minha gente. Eu tinha saído, mas eu lavei os pratos, tá? Aí agora vou enxugar, né? Comprei a cerola aqui pra fazer suco esses dias também. Pra não tá tomando muito guaraná, né? E comprei também, minha gente. Essas três pinhas. Tava por um real cada uma, né? Pequenininha, mas... Tá bem boazinha. Bom, minha gente. Já fiz aquele velho cuscuzinho, tá? Aqui. Só falta colocar no fogo, né? Não vou colocar agora. E o café. Eu tô aqui esperando ferver. Já, já ferve. Ó, minha gente. Desliguei o café agora. Aí tô esperando ele descer. E pra colocar na garrafa. Dei uma organizada aqui. Tava bem sujinho aí. Passei uma bucha. Né? Limpei aqui, ó. Onde eu coloco meus temperos, né? Sal, essas coisas. Já coloquei no fogo, minha gente, ó. E já guardei o café, tá? Já lavei aqui. Bom, minha gente. Vim finalizar aqui o vídeo, tá certo? Cuscuz já tá feito. Café também. Aqui tem charque. E também tem... Ovo, essas coisas. Mas depois é o aço, tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.